Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Planet 11, vídeo número 422, mesmo dia que eu postei o vídeo número 421, com a que concesse na site Aston S550, o Charlie 550, pra fazer um voo saindo de Brasília, pra São Paulo e Guarulhos. A aeronave aqui com o Inter somões, galera, o famoso Papacan, Curima e Incafico. Tchau. eu pego fechou esse é cuco anti-ice aqui O que saco que é que quando sai se ligar Comecei a agafar seus creches Lyra expire Battery overta Test System test OK Terrain awareness test start Terrain awareness system cast Terrain awareness test complete Logo, logo assiste essa parte, comentem aí se vocês querem que eu faça a passca de Life 20 X-Prain 11, e provavelmente eu vou em um X-Prain Code 5, tá? Mas, bom, galera, checa de enrolação, bora lá. Bom, galera, checa de enrolação, bora lá. Bom, galera, checa de enrolação. Mas, vamos, que é coisa, até lá, um, se enrolação. Essa atualização aqui, os gates aqui com set, os palcos gates, os andares frio e eu que se vi, lá, pode, se enrolação, galera, quase semelho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Olha como a corbora é isso! Já volou o PC de 15.000 PS até 10.000 PS Compre o efeito galera, que esse vai pousar com sulfa em São Paulo E aí 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 300 200 100 30 40 30 20 10 30 31 32 33 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 34 34 35 34 35 35 35 36 36 37 36 36 37 37 37 Pra cá pra próximo vídeo Mas foi um fogo tranquilo Galera Entre Brasília e até aqui São Paulo Provavelmente próximo Que esse sino acertifar pra Santiago Consigue Não sei ainda, mas vai cair na descrição Como Santiago Consigue Porque eu quero focar com os fogos internacionais Vamos aqui no sino infrar Eu já vou parar aqui Já vou aqui parar e sacar aqui mesmo Pra frente Faço o break Vou se apagar aqui as luzes Vamos esquecer de clicar os mocores Ficou mais um pouco concluído Porque nesse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou! Tchau! Tchau! Tchau!